Agradecer a todos vocês para fazer as duas músicas finais agora do espetáculo. Agradecer a produção da Forão Produções, Forão de Bela Produções, nas testes do Luiz Henrique e da Andréia Rosas. Eles foram aqui, a gente foi agradecer a todos esse espetáculo, espero toda a produção passar o meu trabalho para isso. Agradecer também o espaço que estão aqui proporcionado pela Fundação Fã Henrique Cascais, que faz aqui a casa da Sinatra. E o restaurante que nos patrocinou, que chama? Crêndi Minas. Crêndi Minas. Obrigado. Queria agradecer também a pessoa muito especial para o grupo, Jefferson Sodré. que vai tomar a nossa graça à vida virtual do grupo todo o tempo. Obrigado. 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 Amém. 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 E gostaria de agradecer especialmente a uma pessoa que está sempre junto conosco. É o Marcelo Portela, que é uma delícia. Essa composição dele se chama Angica. Amém. 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 Amém.